Olá, meu nome é Paula Castelo, sou professora associada da Unifesp e o tema desta aula é ética em pesquisa, um tema que eu tenho explorado bastante na disciplina de metodologia científica e que hoje, em tempos de pandemia, ganha mais importância na busca por novos medicamentos e vacinas. O ser humano tem como característica a busca pelo novo, pelo conhecimento a ser passado, os novos conhecimentos para novas gerações e quando o assunto é saúde, novas descobertas que levem ao desenvolvimento de novas terapêuticas são ainda mais importantes. E é nesse contexto que entra a pesquisa clínica, que, por definição, é aquela conduzida em participantes de pesquisa e ou seus materiais de origem humana, como tecidos, espécimes e fenômenos cognitivos, e ela abrange também estudos epidemiológicos, comportamentais, pesquisas de resultados e serviços em saúde. Mas antes de entrar no mérito da ética em pesquisa, é importante lembrar um pouquinho sobre os principais tipos de estudos clínicos. O primeiro deles é o estudo transversal, que é caracterizado por ser uma única avaliação do desfecho de interesse, como se você tirasse uma foto daquele momento. Ele nos permite obter uma medida de prevalência da doença, por exemplo, o número de pessoas doentes por Covid-19 no total da população observada. Já o estudo de coorte é um tipo de estudo longitudinal, em que os participantes são acompanhados por um período de tempo sem intervenção. Então você acompanha indivíduos que inicialmente eram saudáveis, esses indivíduos são expostos ao vírus, por exemplo, e no final você vai saber quantos desenvolveram a doença e quantos não desenvolveram a doença. Então uma medida de incidência, quantos casos novos você observou naquele período, por exemplo, entre 1º de janeiro e 30 de março de 2020 na população em risco. O ensaio clínico também é um estudo longitudinal, que envolve uma intervenção e é o ideal para avaliação de um novo medicamento ou uma nova terapêutica ou uma nova vacina. Só que é importante enfatizar que são estudos mais caros e que expõem os participantes a mais riscos e danos. Antes do início de um ensaio clínico, os testes pré-clínicos são fundamentais, sejam eles modelos em animais, estudos em vitro, estudos em sílico, para atestar a segurança da intervenção antes do início de uma fase clínica. A fase clínica nós costumamos dividir em quatro fases. A fase 1, com voluntários sadios, estáveis, em que você testa a nova droga nos voluntários sadios. Na fase 2, a população-alvo, então aí sim a população doente, em que são observadas as medidas de farmacocinética, eficácia do medicamento. Na fase 3, os estudos sandomizados, envolvendo outros centros de pesquisa, outras populações. E a fase 4 vem depois que a terapêutica ou medicamento já está em uso pela população, são estudos de acompanhamento. Puxa, mas você poderia até se perguntar, e por que é que é importante falar em ética em pesquisa? Será que já não somos guiados pela ética nas nossas experimentações? Se a gente olhar o passado, a ética na pesquisa clínica antes da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver que não existiam normas para a prática de pesquisa clínica, e os pesquisadores eram guiados apenas pela sua consciência e ética dos seus orientadores. E há vários exemplos que a gente pode encontrar na literatura, nos jornais, sobre a utilização inadequada de seres humanos em pesquisas, como por exemplo aquelas experimentações em tempos de guerra. E esses fatos devem ser sempre lembrados para que sirvam de reflexão e não voltem a ser repetidos. Um caso famoso que ocorreu foi o Tuskegee, nos Estados Unidos, entre 1932 e 1972. Foi uma pesquisa realizada pelo Serviço de Saúde Pública para observar a evolução natural da sífilis sem nenhum tratamento. Nesse estudo foram incluídos 600 homens negros, sendo 400 portadores de sífilis, comprovadamente diagnosticados. E mesmo com a existência da pelicilina, eles permaneceram sem a medicação e não foram informados disso. E a pesquisa só foi encerrada em 1972, quando o New York Times publicou uma denúncia sobre esse experimento. E nessa época apenas 74 estavam vivos. Logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1947, foi proposto o primeiro documento de abrangência internacional de regulação das pesquisas em humanos. Mas esse documento não teve a aderência desejada. E foi por isso que em 1964 foi proposta e elaborada a Declaração de Helsinki pela Associação Médica Mundial com o objetivo de garantir a ética e moralidade da pesquisa em seres humanos. E desde então essa declaração tem sido revista e republicada. E é ela que enfatizou a importância de obter o consentimento do participante. Então ele tem que estar esclarecido e consentir em participar. A pesquisa deve ser baseada em experiências laboratoriais, modelos em vitro em animais e ter um conhecimento da literatura científica. Ter o protocolo de pesquisa aprovado por um comitê independente daqueles pesquisadores que estão propondo o projeto de pesquisa. A pesquisa deve ser conduzida apenas por pessoas cientificamente qualificadas e deve ter a avaliação dos riscos comparado com os benefícios. O risco não pode ser maior que o benefício daquela pesquisa e sempre ter respeitada e assegurada a integridade do participante. Para ter uma ideia da importância da avaliação ética e dos testes pré-clínicos rígidos, o caso da talidomida é um dos mais importantes. A talidomida era comercializada como sedativo e hipnótico a partir de 1957 com poucos efeitos colaterais evidentes e mulheres grávidas utilizavam para combater os enjôos matinais. Os testes pré-clínicos daquela época, que não eram tão rígidos, não acusaram problemas. Só que em 1962, quando já havia mais de 10 mil casos de problemas congênitos em todo o mundo, é que a talidomida, associados à talidomida, é que ela foi removida da lista de medicamentos prescritos. No Brasil, o órgão que coordena e orienta os trabalhos dos comitês de ética é o CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, vinculada ao Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. É uma comissão composta de forma multitransdisciplinar, com representantes de diferentes áreas. É ela quem elabora e atualiza as diretrizes e normas para a proteção dos participantes e é ela quem coordena a rede de comitês de ética. As pesquisas envolvendo seres humanos, com foco em saúde, foco em ciências biológicas, elas devem seguir estritamente as regras estabelecidas pela Resolução 466 de 2012, que veio a substituir a Resolução 196 de 1996. E todos os projetos de pesquisa que envolvem seres humanos são avaliados pelos comitês de ética. E caso eles se enquadrem numa dessas áreas temáticas, áreas de genética humana, reprodução humana, novos equipamentos, novos dispositivos, população indígena, projetos associados a aspectos de biossegurança e projetos com participação estrangeira, esses projetos que se enquadrem nas áreas temáticas se deverão ser avaliados pelo comitê de ética e pela Conep também. E diante da pandemia por Covid-19, em janeiro desse ano, o Conep divulgou uma carta que orientava os comitês de ética de que os protocolos de pesquisa sobre coronavírus serão analisados em caráter de urgência e com tramitação especial na Conep. Eles estão sendo enviados diretamente à Conep sem serem avaliados antes por um comitê de ética justamente por conta da urgência. É importante enfatizar, isso nunca é demais, que nunca se deve iniciar um estudo antes da aprovação por um comitê de ética em pesquisa. Os relatores do comitê de ética em pesquisa vão avaliar a metodologia do projeto e isso é algo que gera bastante dúvida. Alguns pesquisadores perguntam, puxa, mas por que estou sendo interrogado sobre a metodologia que eu vou usar para analisar esse dado? É que é importante enfatizar que não é ético incluir seres humanos que serão submetidos a uma série de procedimentos que por conta de um erro ou da escolha da metodologia não vai gerar um conhecimento fidedigno. Os relatores também vão avaliar os riscos e benefícios relacionados à sua pesquisa. Não existe pesquisa sem risco para os participantes e toda pesquisa deve gerar benefícios, sejam eles diretos ou indiretos ao participante. Outra dúvida também que os pesquisadores costumam ter é, puxa, eu vou só aplicar um questionário, vou fazer uma entrevista com um participante, será que eu tenho que submeter o meu projeto ao comitê de ética? Então lembrar que a pesquisa com seres humanos não é somente aquela que envolve a pessoa na sua dimensão física. Quando você entrevista uma pessoa, aplica um questionário ou usa dados de prontuário médico, você também está fazendo uma pesquisa com o ser humano. Os relatores, nos seus comitês de ética, também vão avaliar o termo de consentimento livre esclarecido, que é um documento obrigatório a ser apresentado com o projeto. Ele deve ser escrito de forma bastante concisa e de fácil compreensão para o público que você vai avaliar, o participante que você vai avaliar. Ele é direcionado para os maiores de 18 anos e nele você deve deixar bem claro quais são os riscos, os benefícios, as garantias de assistência e o sigilo dos dados. Se o seu projeto de pesquisa envolve menores de 18 anos, o termo de assentimento também deve ser apresentado. O pesquisador deve redigir de forma bastante simples, com linguagem lúdica, que seja adaptado para a faixa etária que você está avaliando. Então considerar se a criança já sabe ler, se ela vai ter um entendimento sobre aquele documento. Desde 2011, a Plataforma Brasil é o sistema que capta, que recebe toda a documentação do projeto de pesquisa que envolve seres humanos e envia para o comitê de ética para ser apreciado pelos seus relatores. No caso de ensaios clínicos, é importante registrá-los em bases e plataformas. Existem várias em todo o mundo. Essa daqui é a REBEC, que é o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, que é a nossa base brasileira. E é bastante importante para se saber quantos projetos estão em andamento sobre aquele mesmo tema. E por fim, aqui, algumas nuances e diferenças na tramitação, na avaliação das pesquisas em diferentes países. Então eu trouxe um trecho de um estudo americano, em que ele mostrava, ele colocava aqui, que os participantes foram compensados com um cartão presente, um cartão com 10 dólares, para que eles pudessem gastar nas lojas, o que não é permitido no Brasil, por exemplo, o pagamento, a participação de pesquisa. E no caso agora hoje, por conta da pandemia, por Covid, alguns sites mostram a velocidade e a aceleração de algumas pesquisas que estão acontecendo em alguns países, em alguns até se testando vacinas sem que antes tenha sido testado e feito em modelo animal. Gostaria de agradecer bastante a sua atenção e até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto